Vamos à nossa entrevista em estúdio. Mais de 650 mil micro e pequenas empresas passaram a fazer parte do Simples Nacional em 2024, de acordo com a Receita Federal. Só que cerca de 349 mil negócios estão com pendências e foram excluídos do regime simplificado de tributação, que unifica o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais numa única guia, com alíquotas reduzidas. Isso alerta para a necessidade de regularizar as empresas. Sobre esse assunto a gente recebe aqui no nosso estúdio o Auditor Fiscal José Walter. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, ao Balanço Geral Manhã, para a gente falar desse assunto, que é se uma prestação de serviço, tendo em vista esse mundo, essa infinidade de empreendedores que hoje o Piauí tem, não é isso? O empreendedorismo é uma referência aqui no Estado, então por que não prestar esse serviço, essa informação a esses empresários, né, que estão ficando aí em dias com o Simples Nacional e foram excluídos. Exatamente. Então, esse é o momento, né, isso faz parte da agenda do Fisco Brasileiro, em janeiro, fazer ou não essa opção, né? Então, como você já salientou, o Simples Nacional é uma oportunidade simplificada de trabalhar com essa nossa carga tributária que a gente sabe que é grande. Então, para quem está iniciando os negócios, é difícil dar conta de toda a nossa legislação. Então, daí é que vem a importância de optar pelo Simples Nacional, porque além de reduzir as alíquotas, reduz também as obrigações acessórias, né, que são as outras declarações que o contribuinte, a pessoa jurídica tem que fazer e que se não for no Simples Nacional, você tem que ter um bom suporte de contabilidade para dar conta, né, dessas obrigações acessórias. Então, o Simples Nacional, além da tributação ser reduzida, também deixa de fazer muitas outras obrigações acessórias. E com relação também ao NERA, né, em você precisar de um contador para lidar com todo, toda essa carga desse processo. Exatamente. Então, para entregar essas declarações que as outras empresas fazem toda aquela contabilidade, né, mais, digamos assim, mais apurada, você tem que investir no serviço de contabilidade de qualidade. É verdade. Para essas empresas que já saíram do Simples Nacional, foram excluídas por conta de pendências. E agora? E agora, né? E que pendências são essas também? Então, são pendências, geralmente, de débitos, né? Mas, às vezes, é uma declaração que ela não entregou e, às vezes, não é só na Receita Federal, né? Porque, como você já frisou no início, o Simples Nacional, ele é um kit, né? Um consórcio que envolve não só a Receita Federal, envolve também a Secretaria de Fazenda, envolve o Fisco Municipal, as Prefeituras. Então, se ele tiver alguma pendência em qualquer um desses órgãos, ele vai, ele não vai conseguir entrar no Simples Nacional. Então, são pendências, às vezes, como eu falei, a omissão de declaração, às vezes, também tem algum débito que ele não recolheu, tá? E aí, por conta da própria legislação, que foi estipulada na época, na Lei Complementar 123, ela obriga você estar em dias para você fazer essa opção. É interessante. E para quem foi excluído, é agora? E agora, José? Então, quem foi excluído é o seguinte, a Receita, ela, que pode ter sido excluída também, porque não foi dado baixa em algum débito. A empresa pagou, mas esse pagamento, o sistema, o processamento não conseguiu captar. Então, neste caso, abre um prazo para você explicar. Então, tem um formulário eletrônico, onde você entra explicando. Olha, o meu débito está pago, está aqui a guia. E aí, você entra, a Receita vai verificar, né? E estando realmente pago, você retorna com data retroativa. Ah, então dá para reaver essa situação. Por exemplo, eu atendi um caso que não tinha nada a ver com a Receita, não era pendência na Receita, não era pendência no Estado, era o quê? Era pendência na Prefeitura de São Paulo. E aí, a contadora estava meio desesperada. E eu orientei, né? Que ela entrasse em contato com a Prefeitura de São Paulo para verificar que débito era aquele. Que nem ela não sabia o que era. Então, a Receita não ia também explicar para ela, já que era um débito de outro ente, do Fisco Municipal de São Paulo. Então, assim, o Sindicato Nacional, ele é bem abrangente, né? Ele envolve todos os fiscos. E aí, se tiver pendência em um deles, a pessoa, a empresa não entra. Bom, e já que a gente está falando desse assunto, a gente já puxa também o imposto, né? Agora, nesse mês de março, a gente já começa a falar em imposto de renda. Pois não, é. Tem data, tudo certinho. Está previsto para iniciar dia 15 de março, né? E ir até o final de maio, até o dia, até maio, final de maio. Então, realmente as pessoas já devem estar se organizando. Já devem ir se organizando, inclusive, já entrando em contato com suas fontes pagadoras, né? Pedindo aquele comprovante, né? Aquele relatório de quanto ganhou durante o ano passado. E organizando a documentação de despesa, despesa médica, que às vezes a pessoa fez uma consulta, aí não pegou a nota fiscal, comprovou. Então, já ir se organizando para na hora que for fazer a declaração, já está mais fácil. Agora, eu quero dar um alerta também, que a Receita, ela está trabalhando desde algum começo mais forte com um modelo que a gente chama de declaração pré-preenchida. Então, nessa opção, a pessoa já puxa esses dados, né? Vamos usar esse termo bem fácil. Já puxa os dados dos próprios sistemas da Receita Federal. Então, ela só faz conferir. Mas a Receita Federal já informa quanto você ganhou na fonte A, B ou C. Agora, caso esteja faltando uma dessas fontes, você tem que complementar, né? Porque, digamos, você tem três empregos e aí uma daquelas fontes não mandou a informação para a Receita Federal. Mas você sabe que trabalhou. Tem que botar, porque senão vai para a malha. Vai para a malha, vai para a malha. E aí, essa orientação ao telespectador e ao contribuinte, né? Exatamente. Muita atenção aos prazos, da declaração do imposto de renda, faça tudo direitinho. E outra dica também, já nesse sentido, é procurar fazer a opção pelo PIX. Porque você fazendo a opção para receber sua restituição no PIX, assim, os erros são mínimos, né? Porque são muitos erros em torno da conta bancária. Às vezes, o dígito, um número que você troca. E se você fizer a opção pelo PIX, você entra na lista, né? Nas prioridades. Olha aí, que maravilha. Olha aí, que coisa boa, né? Doutor, a gente agradece demais a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã para falar de tal assunto que é tão importante para o nosso público, para o nosso telespectador e também para a estação de serviço. E o senhor é bem-vindo a voltar aí, sempre que tiver uma novidade. Está começando essa temporada aí de imposto de renda. E é uma saga e a gente vai estar lá se aliacionando, com certeza. Muito obrigada, um excelente dia ao senhor. A Receita Federal também agradece esse canal, né? Que sempre tem esse olhar de cidadania, né? Isso é muito importante. E nossa sociedade, ela é muito carente dessas informações com relação à tributação. Pouca gente se interessa. E, às vezes, a Receita lança determinadas multas pelo desconhecimento. Sim. A pessoa não sabe que tinha que entregar uma declaração, aí não entrega, né? E tal, e daí vem esse desconhecimento. Então, a gente agradece aqui esse canal, né? Que está sempre com esse olhar de informar. Maravilha. A gente também agradece a parceria. Obrigada novamente.